E aí galera, hoje é quarta-feira, pegamos um treino aqui legal, só veio eu, Donato, o Astro e o Diogo. Esperamos por vocês na sexta-feira, se não tiver chovendo, nós vamos fazer lá na pracinha, lá da Cidade Nova, e se tiver chovendo, a gente faz aqui na Associação Mesa, valeu? Dá um salve aí, Donato. Salve, capoeira. Salve, capoeira. Salve, capoeira.